Quando estou fraco O Senhor é minha força Quando estou triste Ele vem me alegrar Quando eu canto Nada glória Deus recebe Quando eu choro Vem meu pranto enxugar Quando me alegro O Senhor também se alegra Quando eu oro A resposta Deus me dá Quando aflito Posso ver a mão de Deus Quando as nuvens negras Adormentam os dias meus Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente O exemplo da luz Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Ser crente em Jesus Quando as vezes perco a paz por qualquer coisa Quando não posso calmamente caminhar Quando o inimigo Quando o inimigo me propõe suas vantagens Quando as fraquezas me assolam sem parar Quando a esperança diz que Deus nos céus existe Quando eu sinto que a fé quer aumentar Quando eu posso confiar só no Senhor Quando eu sinto que a fé quer aumentar Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente O exemplo da luz Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Ser crente em Jesus